Olá, boa tarde. Meu nome é Ahmad Naira F. Abdullah. Eu sou despachante em São Paulo e fiz o curso da WL de Marketing Digital. Estou satisfeito com os ensinamentos e com a diversificação que a internet nos proporciona. No meu caso, em especial, eu dependi de muitos itens que foram passados para mim no decorrer do curso aonde que me deixou feliz. Eu estou usando e recomendo a seriedade do curso do Wilker, WL. Eu estou olhando aqui na tela do meu computador. Então, recomendo e falo para vocês com seriedade do curso. Você aprende muito, mas um detalhe muito importante. Você tem que querer aprender. Boa sorte a todos vocês.